Provérbio do dia. A esposa é um presente de Deus. Meu nome é Pedro Dong. O que acha uma esposa achou bem e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 2,22. O homem foi criado com uma grande missão de dominar a terra, terminando com a usurpação de Satanás, com o fim de restaurar o reino de Deus. Para ajudar o homem nessa tarefa, o Criador tomou uma das suas costelas e transformou-a numa mulher. Assim, a esposa é um presente benevolente de Deus para ser a sua auxiliadora idônea. Para o homem, a mulher é osso dos seus ossos e carne da sua carne. E o casamento é a união de ambos, tornando-se os dois uma só carne. O marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo, pois quem ama a esposa, a si mesmo ama. Efésios 5,28. Ele deve agradecer a Deus pela sua generosidade e cuidar bem dela como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela. É verdade que a relação conjugal nem sempre é um mar de rosas. Todavia, cabe ao homem conduzir com sabedoria o relacionamento. Como cabeça do casal, ele é responsável em manter a vida a dois sempre na presença do Senhor. Ele deve apresentar todas as dificuldades e conflitos ao único que pode suprir força sobre-humana para conduzir a paz e edificação entre os dois. Pois se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Eclesiastes 4,12. Se você não quiser morrer solitário, inseguro, busque edificar essa relação sólida com a sua esposa na presença de Deus. Pois o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Fazendo assim, você terá uma mulher virtuosa em casa, cujo valor excede o de muitas joias. Provérbio 31,10. E agradeça a Deus pelo presente recebido. Amém. 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 Obrigado.